Agora eu quero uma lusa, Casey Harden. 2%? Dá pra querer? Não, eu vou colocar 1 dólar. Pega a visão. Meu amigo. É o quê? Compre e vende skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, PIX, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PIX. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Vamos ver quem vai levar um depósitozinho. Off Chicas. Saulinho, ganhei uma Eagle Blue Jam. Mandei ela no Discord. Mandei ela no seu Discord se puder dar uma avaliada. Deixa eu dar uma olhada na Eagle que ele ganhou. 4,82. Essa daqui é a sua? Linda, linda. Mas, mano, a Eagle mais bonita que eu vi até o momento foi essa daqui, ó. É a mais bonita que eu vi. Eu queria muito saber qual é o pattern dela. O dono dessa ainda não apareceu, Saulinho. Ele postou lá. Depois eu vou tentar entrar em contato para saber como que ela está ao céu. Saulo, mas vai valer no máximo uns 200 doll. Está dropando muito. Mano, até a M4 fade eu estou achando que está dropando muitas. E sabe uma estatística que o Smurfão levantou para a gente? Olha só. A chance que tem de vir a M4A1S fade. Uma em 781. Agora uma segunda estatística. Em operações antigas, a chance de dropar o item vermelho era uma em 3901. Porque tinha os itens brancos, que agora não tem mais. Então, em teoria, essa M4A1S fade vai dropar muito mais do que as outras. Quanto mais dropar, menor é o valor. Isso é fato. Se prepare para o sorteio mensal de outubro que está simplesmente insano. Serão 105 mil reais em skins para 16 vencedores diferentes. Entre os prêmios temos duas Alpes lendárias. Alpe Dragon Lore, a mais cobiçada de todas. E a épica Alpe Hidra do Deserto. Além disso, selecionei uma luva ômega e 13 facas Lore. Entre elas, duas butterflies, duas carambites, duas M9 baionetas e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que está na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Vamos lá, guys. Vou depositar aqui 150 dólares para o Chicas. 150 dólares vai virar 195 porque o cupom PROFIT dá 30% de bônus e vai dar esses 45 doleta de graça para ele. Foi. Vamos tentar fazer um PROFIT sincero aqui para ele. 195 eu vou tentar ganhar um item para ele de 480. Pode ser uma Skeleton Case Hardened. E eu vou tentar ganhar essa para ele com 9 DOL e 75 que a gente vai ter exatamente 20 tentativas. Que fé, irmão. Se a gente tivesse chegado e dado um TILIAMBASSO tinha pago de primeira. Também primeira e última, né? Que seria o primeiro título. E o último. Dá para chegar, hein? Paga! Porra! Vamos, clã! Tá lá, 992. Já ganhamos para ele um Skeleton Case Hardened, my friend. Depositamos 150 DOL para ele e já ganhou uma faca de 450 DOL. Agora eu quero uma luva Case Hardened. 2% dá para querer. Não, eu vou colocar 1 dólar. Pega a visão. Meu amigo. Pagou! Pagou! Na animação bugada. É o quê? Bugou a animação, mas o que vale é o Provebli-Ferro. O Provebli-Ferro que a gente precisava era o 9942. Veio o 9943. Caralho, buguei, mané. Veio a Skeleton, veio a luva e ainda tem 86 dólares. Direto acontece esse bugzinho. O que eu mais fiquei de cara foi ter pago duas seguidas assim, nesse jeitão, velho. E olha que se fosse Saulo do Skip Red, teria skipado esse Grim aqui. Guys, agora eu vou em busca. Muito difícil, mas dá para querer. Uma AK Case Hard. Eu não vou skipar Red, velho. Vai que eu skipo o Grim, né? Deu muito, 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 muito bom. Saulinho, hoje eu coloquei oito... Agora, sempre que vem e deita, a gente tem a esperança de dar o bug visual, né? Parar fora e dar Grim. Então toma, ticas! Mano, 150 doll virou um Skeleton Case Hardened, uma luva Case Hardened e agora uma AK Case Hardened. O que a gente tenta ganhar agora? Pô, tem que ter uma 5-7 e uma Mac-10. Porra, nós vai com pouca porcentagem e dá bom. Aí eu começo a fazer isso aqui e começa a dar ruim, tá ligado? Para, 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 para. Pagou! Tudo sob controle. 5-7, tá na conta. Agora falta uma Mac-10 e a gente vai ganhar todas as skins Case Hardened para ele. Com três dolinho também, pera. Que porra foi essa? Que timing a gente pegou também, hein? Dois Grim sensacional seguidos. É o Double Grim do sucesso. Pô, será que essa Mac-10 não vai pagar não, velho? Ah, eu vou meter ele. O Tile é um baço. T.I. Pagou. Pagou. Safe, 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 safe. Fala. Mano, só agradece. Eu não sei nem o que falar. Eu não sei o que pegar agora, não. Pô, não tem mais Case Hardened. A gente pegou todas. A gente... Mano, na moral mesmo. Já que... Ah, não tem o Miami Daryl. O Mangos tem Smurfão. O Mangos tá 27 dólares, Smurfão. O Mangos, quando eu falei pra vocês comprarem ele, ele era 4 doll, pô. Vou colocar aqui 2 dollinho e fé. A conta do inscrito é mais bufada do que dos caras patrocinados. Vocês brincam muito, pô. Que porra de conta bufada, velho. Saulo, por que todos os agentes estão caros? Mano, a valorização que tá tendo nos agentes neste momento é porque não saiu agentes novos nesse update. Então, tinha muita gente que tava especulando que sairia novos agentes nessa nova operação que tava pra vir e veio. Não veio nenhum agente novo. Sendo assim, fez com que os antigos valorizassem ainda mais. E eles já estavam em uma valorização deles mesmos. Então, juntou essas duas paradas e o preço disparou. Ah, então... Toma! Legal. No último tirinho, vem. Nossa, nem precisava ter dado o tiro. Agora ia ter pago de qualquer forma. Ah, ele não tá disponível. Pô, vou pegar pra ele uma USP Print Stream. Mano, quanto vocês acham que foi esse Profit? Eu chuto mais de 5 mil reais, velho. E a gente depositou 150 doll pra ele, velho. Vê a faca dentro do jogo. A gente vai ver todas dentro do jogo. Timing inacreditável. Ah, 6 doleta. Ah, 6 doleta. Mano. Só esperar chegar essa USP e essa 5-7 que ainda não chegaram. Já chegou a faca, a luva, a AK e a MAC-10. A faca veio bem desgastada. A luva veio veterana de guerra. A AK veio veterana de guerra. E a MAC-10 veio testada em campo. Então a gente já consegue saber mais ou menos o preço delas por aqui. Agora na Steam não aparece mais o preço aqui. Porque agora precisa esperar 7 dias pra comercializar, né? Mas vamos ver aqui, ó. Skeleton Case Hardened. Vale 3.164 reais. A luva veio veterana de guerra, 618 reais. A AK veio veterana de guerra também, 1.227 reais. A MAC-10 veio fio de teste de stat track, 67 reais. E ainda falta a USP que vai vir veterana de guerra também, creio eu, 25 dólares. Mais a bagatela de 145 reais. E mais a 5-7 que acabou de voltar aqui pro site. E ela vai vir, a gente consegue ver exatamente como ela vai vir. Ela vai vir o WellWarn, que vale 60 reais. 5.281 reais. 967 dólares. Ai, Saulo, quanto que você depositou pra ele? Tua recarga, 150 dólares. Pra ele foi 100% de graça. Que ele ganhou o sorteio aqui na live, ó. Que sonho, meu Deus. Que sonho, Saulão. Meu Deus, tô sem acreditar. Caralho, que sonho, Saulão. Hoje eu não durmo. Primeira vez que eu ganho. Meu Deus, estou sem acreditar. Meu Deus, Alpia Zimov. Que isso? Não tô acreditando. Vai de Saulo Mini, que bugue. Meu Deus. Meu Deus. Ai, velho. Parabéns, Ticas. Pra ele foi 100% gratuito, porque eu que depositei pra ele. Porém, mesmo que ele que tivesse depositado 150 dólares aqui, teria sido um profite gigantesco. De qualquer forma, quase mil dólares. Vamos dar uma olhada agora nas skins dele lá dentro do jogo. Eu vou começar vendo a Mac 10, que veio com esse adesivo gato da sorte, brilhante. Peroqueci, peroquenou, esse adesivinho é legalzinho até, né? Não veio com muito azul, não veio com muito dourado. Porra, é lembrança e o cara raspou todos os adesivos lembrança dela, né? Agora vamos ver a luva. Também não veio com uma quantidade decente de azul, não. Mas tá valendo. Tá, a gente esquipou red no blue. Na AK vai vir um azul, fica vendo. Toma. Ó, já ficou melhor. A situação melhorou. Blue Jane aqui em cima. Mas agora tirando o meme, bonita pra caralho, muito show. Agora vamos ver a faca. Ah, legal. Uh, bonita. Nossa, top, top. Assim, não veio com uma quantidade zona de azul? Mas tá bonita, olha aí. Olha, essa parte aqui tá bem da azulzinha, velho. Profit bem sincero. Ah, a USP voltou. Olha a SM4S Sirex, velho. Mil dólares de profit na conta do inscrito. Eu depositei 800 reais na conta dele e a gente saiu com mais de 5 mil reais em item. Tessigou.net, cupom profit, parabéns, ticas. Você ganhou todas as skins Kaze Hardened do jogo. Uma AK, uma Mac 10, uma 5-7, uma luva e uma faca. Parabéns. Tessigou.net, cupom profit, 30% de bônus no seu depósito. É nóis. Tessigou.net, cupom profit, 30% de bônus no seu depósito.